Olá, muito boa noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 23 de outubro. O Link Espírito Santo está começando. E você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Segundo a audiência do caso da morte dos irmãos Joaquim e Cauã, é realizada em Linhares. Os acusados pelo crime, o pastor Jorge Val Alves e a mãe das crianças, Juliana Alves, são ouvidos. Painéis com o nome CRM dos médicos de plantão nos PAs de Vitória, continuam funcionando, apesar da decisão da Justiça. Carro pega fogo em uma das avenidas mais movimentadas da capital e complica o trânsito em Vitória. E Vila Velha volta a receber a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A torcida vai para os capixabas Alisson e André Stein. Tudo isso e muito mais, agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia. A gente abre o Link Espírito Santo de hoje falando sobre a segunda audiência do caso que apura as mortes dos irmãos Cauã e Joaquim. A audiência aconteceu nesta terça-feira. O pastor Jorge Eval Alves, acusado de espancar, estuprar e matar as crianças e a mãe dos meninos, Juliana Alves, participaram da audiência. A gente vai agora a Linhares com Cláudio Alves, que tem os detalhes para a gente. Muito boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Adriana, difícil falar, voltar a falar desse caso. É como mexer numa grande ferida, né, essa tragédia. Mas a gente precisa informar a sociedade, não é mesmo? A movimentação começou bem cedo aqui em Linhares. A nossa equipe seguiu para a casa onde ocorreu essa tragédia e lá encontrou uma grande aglomeração de pessoas. Eram familiares de Cauã e de outras famílias que tiveram filhos vítimas da violência aqui no estado, além de moradores de Linhares. Uma faixa com pedido de justiça foi colocada em frente à residência. Por decisão da justiça, a casa permanece vazia até a segunda ordem. Em frente ao fórum da cidade, a movimentação ficou mais intensa à medida que se aproximava o horário dessa audiência de instrução. Os pastores Jorge Alves e Juliana Salles chegaram no mesmo veículo do sistema prisional capixaba e foram direto para a sala de audiências. Uma testemunha do caso, que pediu para não se identificar, contou que ambos estavam de cabeça baixa e quietos. A todo momento chegavam também advogados que atuam na defesa do casal, mas nenhum deles quis gravar a entrevista. Entre as pessoas que foram prestar depoimento nesta terça-feira, nós descobrimos que estão quatro bombeiros, dois do resgate, dois do serviço de combate a incêndio, os primeiros a chegar à casa no dia da tragédia, além de dois homens que passavam pela rua naquela madrugada, também foram chamados, e os pais de Juliana, além de dois vizinhos do casal. Bom, daqui a pouco, no nosso bloco, nós vamos dar todos os detalhes dessa primeira audiência sobre as mortes dos pequenos Cauã e Joaquim, uma tragédia que marcou não só Linhares, mas como todo o Estado e também o Brasil. É com você, Adriana. Obrigada, Cláudio. Então, daqui a pouquinho, você volta com mais notícias para a gente. Bom, em junho deste ano, a Prefeitura de Vitória, seguindo o que determina uma lei municipal, instalou painéis nas unidades de pronto atendimento para divulgar o nome, o CRM e o tempo de atendimento de cada médico. Mas o Conselho Regional de Medicina entrou com uma ação na Justiça contra o monitoramento dos profissionais. E agora o município tem quatro dias para retirar todos os equipamentos. O painel deste pronto atendimento na capital ainda não foi retirado. O Sam Clever, que esperava a filha ser atendida, ficou sabendo da decisão da Justiça pela nossa equipe e não gostou nada. Eu acho um prejuízo para a população, porque o painel nos ajuda muito. Quando nós chegamos ao posto, nós sabemos se tem médico, se está sendo atendido. Até o tempo de atendimento sem o painel, nós vamos ficar sem essa informação. Para o corretor, através do painel, o usuário, inclusive, pode fiscalizar o trabalho dos médicos que atendem no PA. Quantas vezes a gente chega para consultar no posto e você não tem informação se tem ou se não tem médico? O painel nos ajuda nessa forma. Então, não tendo o painel, qual é a garantia que nós vamos ter, além da palavra do atendente, que realmente tem médico na unidade? A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória está no aguardo do recebimento da notificação da Justiça para a retirada dos equipamentos. Instalamos o painel em função da lei. E agora a gente não foi notificado ainda. A notificação, nós estamos esperando sermos notificados para a gente caminhar com a decisão de retirada dos painéis. Mas para isso, a gente precisa ser notificado primeiro. A secretária da pasta afirmou que os painéis são uma ferramenta de transparência, mas que os usuários contam com outras formas para saber a situação dos atendimentos nos PAs. Na verdade, aquelas informações que estão expostas na tela, elas já estavam fisicamente à disposição da população, na recepção. As escalas também, elas estão no site da Prefeitura de Vitória. Então, assim, todas as formas de transparência, a gente tem possibilitado para que a população tenha acesso às informações. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo divulgou que obteve vitória importante para a segurança do médico. Ainda afirmou que a divulgação dessas informações nos painéis pode acirrar os ânimos e também levar a agressões contra médicos, o que já vem acontecendo em outras unidades de saúde. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta tem as notícias do Direto da Redação. E a nova dupla, Alisson e André, treina para a etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Agora são seis horas e seis minutos. Nós temos aí imagens do cruzamento da Avenida Rio Branco com a reta da Penha. Acontece um protesto ali nesse momento. Agora a gente vê imagens do viaduto rodoviário no centro de Vitória, ali logo na descida da segunda ponte, com trânsito tranquilo para o horário por enquanto. Link Espírito Santo sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link. Agora nós vamos direto à nossa redação com o Arthur Meirelles, que tem mais notícias para a gente dessa terça-feira. Oi, Arthur. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos de casa que nos acompanham. Nesta tarde, um carro pegou fogo na reta da Penha e deixou o trânsito bastante congestionado no sentido centro de Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, o incêndio começou por volta de 1,5. E para combater o fogo, o caminhão do Corpo de Bombeiros ficou atravessado nas três faixas da pista no sentido contrário, o que prejudicou ainda mais o trânsito. Não conseguimos informações sobre o que causou o incêndio e nem o estado do motorista. E mudando de assunto, criminosos fizeram uma arrastão em um ônibus municipal de Vitória na madrugada de hoje. Os três jovens pularam a roleta do coletivo e anunciaram um assalto na região da Grande São Pedro. Eles levaram pertences das vítimas, além de todo o dinheiro do caixa do ônibus. A ação durou cerca de um minuto e 15 passageiros estavam no coletivo no momento do assalto. Os jovens que cometeram o assalto fugiram em direção ao bairro Grande Vitória e ainda não foram localizados pela polícia. E a Polícia Rodoviária Federal, aqui no Espírito Santo, prendeu um homem que estava foragido da justiça com o veículo roubado. No final da tarde de ontem, os policiais abordaram ele no quilômetro 7 da BR-262, em Cariacica, e perceberam que o veículo era adulterado. As placas do carro eram falsas e havia uma restrição de roubo em junho deste ano, no Rio de Janeiro. O motorista estava foragido por ofender a integridade corporal de outra pessoa. Ele foi preso e encaminhado junto com um outro passageiro para a delegacia da Polícia Civil de Cariacica. Adriana, esses são os destaques de hoje do Direto da Redação e eu volto aí no estúdio com você. Boa noite. Boa noite, Arthur. Obrigada. Bom, depois de oito anos, Vila Velha volta a sediar uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. E a torcida tem um motivo a mais para ir à arena montada na Praia da Costa. Ver de perto a nova dupla capixaba do vôlei de praia. O campeão olímpico Alisson e André Sten. Essa praia eles conhecem desde sempre. Estão no quintal de casa. Quintal esse que também é o escritório da dupla do vôlei Alisson e André. Mesmo com pouco tempo treinando juntos, a dupla vem se esforçando e já fez boas partidas fora do país. Na verdade, a gente se juntou muito em cima da hora, né? Eu e o Bruno, a gente conversou, como todo mundo já sabe, cada um seguiu um projeto novo e a gente não teve muito tempo de treinar. Então, oscilamos muito no Mundial, o que é normal, o nível é muito forte, ainda mais no masculino. Mas agora, nas últimas, agora fizemos uma final em Moscou, superando os adversários que já foram medalhistas olímpicos. Depois fizemos uma final no Brasil. Agora, perdemos nas oitavas, na China. Existe uma evolução muito grande no nosso time. Só que a evolução, ela é dia após dia. Tem apenas quatro meses de parceria. Agora, eles participam da segunda etapa do Circuito Brasileiro, que vai acontecer no centro de treinamento deles, nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. Lugar onde André, atual parceiro de jogadas de Alisson, assistiu algumas partidas do Mamute. Quando eu comecei no vôlei de praia, eu comecei aqui, vendo ele jogar. Então, assim, eu fico muito feliz de hoje estar ao lado dele. E tem sido uma experiência muito boa. A gente já tem conquistado aí o nosso espaço. A gente sabe que ainda tem muito para evoluir. E agora, jogar em casa, aproveitar esse clima aqui. A última vez que Vila Velha recebeu uma etapa do calendário nacional foi em 2010. Na época, o Alisson jogava com o Emanuel e eles foram campeões. Agora, a dupla estreia em Areias Capixabas e eles estão bem empolgados, treinando bastante, mas precisam de um apoio primordial de quem vai ficar nas arquibancadas. A energia positiva do público. São cinco jogos. Masculino é muito difícil, como eu falei. Todo mundo que joga o Circuito Mundial está aqui. Ninguém está jogando o Mundial agora, ou a etapa menor. Times fortíssimos, campeões olímpicos, Bruno e Pedro Sober, Evandro e Vitor. Estou times fortíssimos e a gente conta, na verdade, com o terceiro jogador. Espero que essa torcida aqui nos ajude muito para nesse calor aqui de Vila Velha, que a gente possa fazer diferença. O nervosismo até pinta em alguns momentos, mas eles conhecem como a palma da mão as areias dessa praia. Bate a ansiedade, mas acho que o segredo é você saber controlar isso. Eu acho que lembrar do prazer mesmo de estar jogando aqui, de que há dez anos atrás, 2008, eu estava assistindo, vendo, torcendo e hoje eu vou poder estar tendo a oportunidade de estar jogando aqui. Então, acho que é segurar um pouco do nervosismo e lembrar do prazer, da alegria de estar aqui onde eu estou, a oportunidade. Bom, amanhã já tem jogo na Arena do Circuito Brasileiro, montada na Praia da Costa. A etapa vai até domingo. Alisson e André jogam na sexta, lembrando que a entrada é de graça. Bom, o link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre as eleições de domingo e as orientações do TRE para uma votação tranquila. Agora são seis horas e treze minutos, nós temos aí imagens ao vivo do Trevo de Goiabeiras. Agora vamos ver como é que está o trânsito na Praça do Papa, ali na entrada para a terceira ponte. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Para evitar os transtornos do primeiro turno, o TRE vai adotar novas medidas nas eleições de domingo. Mais informações com o Rodrigo Schroeder. Boa noite Adriana, boa noite para você de casa. Diferentemente dos outros estados aqui do Espírito Santo, não haverá reforço no número de mesários, mas o Tribunal Regional Eleitoral preparou sim algumas recomendações para esse segundo turno. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o Leonardo Presotti, ele é presidente da Comissão de Mesários. Leonardo, de que forma será feito o segundo turno aqui no Espírito Santo? No segundo turno, a Justiça Eleitoral vai usar a mesma quantidade de colaboradores. Não vai haver reforço em convocações. Serão os mesmos mesários, os mesmos administradores, os mesmos servidores. Inclusive a força policial, que já foi disponibilizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, também será a mesma. Mas o que a gente está fazendo, o trabalho da Justiça Eleitoral para esse segundo turno está sendo feito no reforço de algumas informações pontuais para que o eleitor se comporte corretamente, para que os mesários façam a condução correta da votação e que a Polícia Militar possa ser acionada sempre que houver necessidade. Quais serão essas recomendações para os mesários? No primeiro turno, a gente viu que em algumas sessões, enquanto um eleitor estava na sessão votando, o outro estava aguardando na fila. A orientação agora é que a gente faça, de uma forma geral, a gente faça um procedimento que, enquanto o eleitor está votando, o outro já está se identificando junto aos mesários, dentro da sessão, permitindo que, assim que o eleitor sai da cabine, o outro já entra. Isso acelera o procedimento. Mas, assim, de uma forma geral, o eleitor não vai gastar tanto tempo no segundo turno. Enquanto no primeiro ele tinha que votar para seis candidatos, que eram cinco cargos em disputa, e no total ele tinha que apertar 25 teclas ao todo. Agora, no segundo, só tem o cargo de presidente, aqui no caso do Espírito Santo, a gente só tem segundo turno para presidente, o eleitor só vai precisar de digitar três teclas. Se ele não errar, ele digita três teclas e termina a votação. Então, vai ser um procedimento muito mais célebre. O tempo que ele vai gastar na cabina é muito menor. E a quantidade de mesários da sessão é de quatro mesários. Então, essa quantidade é uma quantidade suficiente para que todos possam votar e todos os trabalhos sejam observados. Vocês vão ter também orientações para os eleitores, né? A conduta, que a gente viu algumas confusões no primeiro turno, a conduta do eleitor também, vocês têm algumas recomendações? Sim, a gente já está fazendo reforço de algumas orientações para os eleitores. A gente pede que os eleitores se antecipem e verifiquem os locais de votação, verifiquem os documentos necessários para poder votar, baixem o aplicativo e-título, que dispensa os outros documentos, quando tem a foto, que entre em contato com a justiça eleitoral para poder verificar os dados necessários para ele votar ou para ele justificar. E também a gente está lembrando o eleitor que fazer filmagem dentro da sessão eleitoral e, principalmente, do momento do voto, é crime. O eleitor não tem essa autorização, pelo contrário, ele tem uma proibição, ele não pode usar o celular na cabina para filmar o momento do voto. Outra coisa que a gente vai lembrar ao eleitor é que, dentro da sessão, a autoridade máxima é o presidente da sessão. São quatro mesários, um deles é o presidente. E as ordens do presidente precisam ser respeitadas integralmente. Se houver algum transtorno, algum prejuízo ao andamento dos trabalhos da sessão, esse eleitor vai ser retirado do local de votação, com o auxílio da força policial que está à disposição da justiça eleitoral no dia. Aquele eleitor que ver alguma normalidade, desconfiar de algo, tiver dúvidas, quais são os canais de comunicação, tanto de informação quanto de denúncia? Isso. A justiça eleitoral, aliás, o poder público, de uma forma geral, disponibiliza para o eleitor várias formas dele fazer a reclamação corretamente. A justiça eleitoral, em momento algum, ela quer impedir as reclamações. Ela quer apenas orientar o eleitor a fazer a reclamação da forma correta, para que ele não tenha problema depois. No primeiro turno, a gente viu muito eleitor usando a urna eletrônica de forma incorreta, levantando suspeita de fraude contra a urna, quando, na verdade, ficou provado com a eleitora que não estava atenta à orientação que a urna estava dando, e fazendo filmes e fazendo acusações de fraude nas redes sociais. Isso correu muito por aí. E é o seguinte, não é a forma correta do eleitor atuar. O que ele quer? Ele quer realmente ter o direito respeitado? Então ele tem que respeitar o direito dos outros. Quer fazer reclamação? Então, ele pode procurar o Ministério Público, pode fazer um termo de ocorrência na Polícia Federal, pode procurar o juiz eleitoral, ele pode se socorrer dos meios legais. Também tem o Pardal. Isso. Agora, no segundo turno, ele também pode usar o Pardal. É um aplicativo da Justiça Eleitoral que já está disponível, que a gente recomenda que seja feita a instalação no celular com antecedência, porque no dia a demanda é muito grande e os eleitores ficam com essa dificuldade. Então faça o download, faça a instalação do Pardal com antecedência, veja como é que ele funciona. E se tiver algum caso de irregularidade, que ele acha que tem que ser apurada, ele faça o registro, pode tirar foto do que for, pode relatar tudo para a Justiça Eleitoral, que isso vai chegar no mesmo dia, na mesma hora para cá. E isso vai ser apurado. O Ministério Público está aí à disposição, os juízes eleitorais, toda a estrutura do poder público está à disposição do eleitor, não é à disposição da Justiça Eleitoral, é do eleitor. O que a Justiça Eleitoral está fazendo é exatamente buscando o zelo do direito ao voto. Quem não votou no primeiro turno, como é que faz? Quem não votou no primeiro turno e não justificou ainda, tem até o dia 6 de dezembro para poder fazer isso, pessoalmente no cartório eleitoral ou pela internet. Ele entra no site do TRE ou do TSE e na área de serviços ao eleitor, ele vai escolher a opção justificativa online. Isso não tira o direito dele votar agora domingo? Não. São duas votações independentes. Todos os eleitores que estavam habilitados para o primeiro turno, continuam para o segundo. Isso quer dizer que quem não estava no primeiro turno também não vai estar no segundo. Então, o eleitor que justificou no primeiro pode votar no segundo. Votou no primeiro, pode justificar o segundo. Então, uma coisa não impede a outra. Só para a gente terminar, qual é o horário de votação? A partir de que momento que as urnas já estarão lá livres? E o que as pessoas precisam para votar? Os locais de votação vão abrir às 8 horas da manhã e vão ter a votação até às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, havendo fila, os mesários vão distribuir senhas para que os eleitores tenham o direito de votar assegurado. A eleição não termina às 5 horas. Se não houver fila, aí sim os procedimentos de encerramento serão adotados. Muito obrigado, Leonardo. A gente agradece. A Justiça Eleitoral está à disposição para qualquer esclarecimento. E, lembrando que no sábado e no domingo, funciona o 0800 para atendimento do eleitor. O número é 0800-001-2018 e começa a funcionar às 8 horas da manhã do sábado, vai até às 18 horas, e no domingo, às 7 horas da manhã, até às 18 horas também. É isso aí. O eleitor tem que ficar atento a essas informações para que tudo transcorra na normalidade no domingo. Adriana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Bom, e hoje é dia do comentário político com José Roberto Mignone. Pois é, falam por aí que esta é uma campanha de ódio. Dizem também que depois não vai parar por aí. Ora, tudo isso é reflexo dos tempos atuais. A economia mundial não anda boa e tem culpa. A economia brasileira é atingida, logicamente. Lá fora, Estados Unidos e China brigam. A Rússia entra no meio. Aqui na América Latina, há descontrole político, social e econômico. Por todo lugar, existem desacertos. Não será o novo que irá mudar. O que tem de mudar é a consciência da nação. O que temos de fazer é dar exemplo depois. O que adianta esse ou aquele ganhar se o país prosseguir dividido? Agora não tem mais jeito. Nós, brasileiros, temos de ter força, resignação e fé, seja quem for o eleito no domingo. A gente vai agora para mais um rápido intervalo. E na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Então não sai daí que o link Espírito Santo volta já. Link de volta. Agora a gente faz o nosso giro pelo Estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. E a gente começa com as notícias policiais. Um menor de idade foi detido ontem no bairro Vila Mélia, aqui em Colatina. Com ele, a PM encontrou mais de 140 buchas de maconha. Durante motopatrulhamento da equipe Força Tática no bairro Vila Mélia, na rua Aldir Nicário Massucati, em Colatina, PMs abordaram um jovem em atitude suspeita. Com o menor de idade, dentro de uma sacola, estavam 10 cargas de maconha, totalizando 142 buchas da droga embaladas para o comércio, em uma quantia de R$ 13. O menor e o material foram encaminhados até a 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina para medidas cabíveis. Informações aí contidas no BU, Boletim Unificado da Polícia Militar. E no posto policial rodoviário da ES-080, a PMD teve dois irmãos que transitavam numa moto e portavam drogas. Segundo informações obtidas anteriormente pela Polícia Militar, eles haviam saído do município de Governador Lindenberg para buscar droga em Colatina. Na volta, foram parados na rodovia. Em realização de cerco tático na rodovia S-080, em Colatina, a Polícia Militar interceptou a motocicleta que era conduzida por Claudimar Quintino Malaquias, tendo como passageiro o seu irmão, Claudinei Quintino Malaquias, sendo encontrado em seu capacete aproximadamente 12 gramas de maconha, que renderia aproximadamente 22 buchas, além de R$ 86. A PM informou que Claudimar já tem passagem por tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, ambos e todo o material apreendido foram encaminhados à 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina. E a Polícia Militar conseguiu recuperar duas motos com restrição de furto e roubo em Colatina. Foi na manhã de segunda-feira, no bairro Ayrton Senna. Após denúncia, a PM se deslocou até a residência, onde a moto vermelha modelo Twister estava parada e, de posse das informações, deteve o suspeito, que informou aos policiais que havia comprado o veículo de um homem conhecido apenas pelo apelido de Vézé. Logo depois, no mesmo bairro, a polícia localizou, numa rua, a motocicleta preta modelo CG Titã estacionada. Ao verificar a placa, constatou que o veículo também possuía restrição de roubo no sistema. As motos e o suspeito detido foram encaminhados à Delegacia Polícia Civil de Colatina. Lembrando que todas essas informações constam no BU, Boletim Unificado da Polícia Militar. O tempo ficou chuvoso aqui em Colatina no último fim de semana. Chuva aguardada por muitos. Mas, para alunos e servidores da Escola Municipal Matil de Guerra Comério, ela chegou trazendo uma surpresa desagradável. O fato aconteceu na última sexta-feira e um vídeo circulou pelas redes sociais. Confira. A cena foi gravada pelo celular e mostra a situação da Escola Municipal Matil de Guerra durante uma forte chuva na última semana, no bairro Santos Dumont, em Colatina. A diretora da escola conta que foi preciso interromper a aula. Era 17 horas quando a chuva começou e essa sala que apresentamos para vocês ficou toda molhada, chovendo na sala inteira. Aí retiramos as crianças, colocamos no corredor da escola, porque dentro da sala não tinha condição de ficar. Sem falar do cheiro que fica depois de uma situação dessa. A escola é fechada na sexta-feira, aí fica sábado e domingo fechada. Na segunda, quando as crianças chegam, depois da chuva, é um cheiro insuportável nas salas. De acordo com a diretora da escola, toda vez que chove, acontece o mesmo problema por aqui. As crianças precisam sair da sala de aula e tentar se proteger da chuva aqui no corredor, mas que também tem vazamentos. Segundo a direção, a prefeitura vem para tentar resolver isso, mas só faz reparos paliativos. Por isso, o problema sempre volta. Só que toda vez que chove, acontece um problema no telhado da escola. Nós solicitamos à prefeitura, desde aquela época, a reforma do nosso telhado. Eles vêm, fazem um paliativo. Quando começam as chuvas, novamente o problema. Eles vieram, fizeram um paliativo, trocaram algumas telhas, mas a pessoa que fez o serviço disse que não resolveria, porque o problema ia além de troca de telhas. A diretora relata ainda que muitas melhorias e reformas foram feitas por aqui, mas graças ao empenho de educadores, funcionários e da comunidade. Caso contrário, a situação seria pior. Desde 2015, nós resolvemos dar um basta com problemas de infiltração nas salas. Nós pintamos, começamos a reforma da escola com recursos próprios, por conta própria, com mutirão de pais, de funcionários. E aí tiramos todas as partes de infiltração. 651 alunos de 4 a 15 anos estudam nesta escola. E para oferecer um ensino e uma infraestrutura de qualidade para essas crianças e adolescentes, a diretora faz o apelo para que todo o esforço nas melhorias feitas até agora não seja perdido. Todo o trabalho que foi feito de pintura foi com recursos próprios, participação dos pais, dos funcionários. A tinta que compramos é antimofo, então é uma tinta cara. E se não resolver, todo o nosso trabalho vai por água abaixo, literalmente. Já cobramos isso do prefeito. Nós precisamos que resolva o problema do piso da escola, do telhado e da pintura geral da escola. O que a gente puder fazer com recurso próprio, nós faremos e já estamos fazendo. Mas existem situações que o gasto é muito grande e aí foge das nossas condições. Diferente do que relatou a diretora da escola municipal Matilde Guerra Comério, por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que o vazamento foi pontual e aconteceu devido ao deslocamento de uma telha e que a equipe esteve no local e fez o acerto, colocando essa telha no lugar. Disse ainda que a equipe da Prefeitura segue com os serviços de manutenção onde ocorreram os vazamentos. Em relação a outras reivindicações, informou que as reformas eram feitas dentro do cronograma da Secretaria Municipal de Educação, que segue priorizando as demandas de maior urgência e necessidade até que todas as escolas do município estejam em perfeito estado de funcionalidade. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Olá, a gente volta a falar da primeira audiência sobre a morte dos pequenos Cauã e Joaquim brutalmente assassinados em Linhares. A movimentação foi grande aqui na cidade por conta desse processo. Horas antes de a audiência de instrução começar no Fórum de Linhares, filhos, familiares de Cauã e de outras crianças vítimas de violência no estado fizeram um manifesto em frente à casa onde ocorreu a tragédia. O pai de Cauã estava bastante emocionado. Tirou de mim, foi morar em São Paulo por um tempo, depois veio para Linhares, onde eu só podia vir de 15 em 15, às vezes conciliava os feriados, mas meu filho era muito apegado a mim, a gente sempre fazia o máximo possível para estar junto. Meu filho era muito carinhoso, muito amoroso, muito simpático, muito extrovertido. E quando vocês estavam juntos, o seu filho chegou a te reclamar alguma coisa? Nunca tive nenhuma reclamação, tanto que se eu tivesse tido alguma reclamação, meu filho estaria vivo hoje. A mãe da menina Tainá, também violentamente assassinada em Viana no ano passado, se juntou à família de Cauã para pedir justiça. É uma dor que estamos sentindo juntos, por isso a gente se uniu um para tentar ajudar o outro, porque é muito traumático você perder filhos para monstros tão covardes, que é a palavra certa, assim, são covardes. Juliana Salles deveria cuidar, zelar dos seus filhos e ela entrou nesse jogo de monstruosidade, usando ainda a palavra do Senhor. Cauã Butkowski, de 6 anos, e o irmão dele, Joaquim, de 3, segundo as investigações, foram abusados sexualmente, agredidos e mortos carbonizados pelo pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padraço de Cauã. O caso aconteceu no dia 21 de abril. Em frente ao fórum, um forte esquema de segurança foi montado para garantir o andamento da audiência, que começou por volta das 10 horas da manhã. Ao todo, 16 testemunhas, sendo 8 de acusação e 8 de defesa, foram chamadas para depor. Entre elas, peritos e bombeiros que atuaram no dia do incêndio. Chamou as partes mais específicas, né, a atuação do resgate que atendeu a vítima e a equipe que combateu o incêndio, que entrou na residência. A gente ainda não sabe o que vai falar. A nossa equipe registrou a chegada de uma das advogadas do casal de pastores. Alguma expectativa, doutora? Sim, muitas expectativas. A audiência de Vitória foi bem produtiva. A gente espera que essa também seja. As famílias se posicionaram na porta do fórum e mais uma vez cobraram justiça. O pai de Cauã se queixou do sigilo dado ao caso. Agora, o meu advogado, eu como vítima, como pai da vítima, como uma pessoa que está sofrendo mais nessa história toda, sou o único pai da história do Brasil que perdeu o filho, estrupado, agredido e ateado fogo vivo. Aonde não teve notoriedade nacional, aonde não se fala mais nisso. Já se passaram seis meses, mas o sofrimento continua. Eu quero saber, Ministério Público, por quê? Por que a gente não pode saber o que está acontecendo com o meu filho? Por que a sociedade não pode saber? E a morte das duas crianças ganhou repercussão nacional e comoveu muita gente. Veja um resumo dessa história trágica que ocorreu há seis meses. Era madrugada do dia 21 de abril deste ano, quando o corpo de bombeiros foi acionado para atender a um incêndio nesta casa no centro de Linhares. No local, as duas crianças de três e seis anos foram encontradas carbonizadas no quarto em que dormiam. O pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padraço de Cauã, era a única pessoa que estava com as crianças na hora da tragédia. Bastante transtornado no dia do incêndio, ele chegou a ser consolado por vizinhos que acreditavam se tratar de um acidente. O comportamento dos pais das crianças chamou a atenção dos moradores horas depois. No mesmo dia em que elas morreram, Juliana Salles e Jorge Alves participaram de um culto evangélico na igreja em que eram responsáveis e ainda foram jantar numa lanchonete. Nas imagens do circuito interno, o pastor Jorge chega ao local com os pés enfaixados. Dias depois, no entanto, a polícia viria a descobrir que, na verdade, o incêndio teria sido provocado por ele para encobrir os abusos sexuais e as mortes das duas crianças. Seis perícias foram realizadas na casa e os laudos comprovaram manchas de sangue no quarto das crianças e no banheiro. Alguns dias depois, o pastor Jorge teve a prisão decretada pela justiça. Dois meses depois, a mãe das crianças também foi presa em Minas Gerais, acusada de omissão. Os dois seguem detidos e o caso permanece sob sigilo da justiça. Pois é, um caso trágico nessa tragédia completa seis meses que aconteceu aqui em Linhares. E para comentar um pouquinho, para explicar para a gente as fases do processo, eu recebo aqui nos estúdios do Grupo Sim, em Linhares, o advogado criminalista, o doutor Leandro Freitas de Souza. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bem. Doutor Leandro, na prática, para que serve essa audiência de instrução? Essa audiência de instrução é o primeiro ato processual. O magistrado, após ele receber a denúncia do Ministério Público, ele citou os acusados para apresentarem a resposta à acusação e, posteriormente, ele marca uma audiência de instrução. Essa audiência de instrução, ela se inicia com o depoimento da vítima. Neste caso, em específico, nesse caso concreto, não há vítima, porque as vítimas morreram. Após, houve-se as testemunhas de acusação, com o número até de oito testemunhas. É balanceado, é oito para cada lado. Oito para cada lado. Depois, as testemunhas de defesa, também com o número de oito. Depois, o juiz vai inquirir os peritos, conforme determina a lei. Posteriormente, ele vai, se já tivesse tido algum pedido de realização de acariação, ele pode fazer uma acariação entre os acusados e até mesmo entre as testemunhas. E, posteriormente, o juiz vai fazer, se for o caso, também pode fazer reconhecimento de pessoas, de coisas. E, por fim, o interrogatório dos acusados. Bom, é o momento em que o juiz formula a sua convicção em relação ao caso. É o momento em que o juiz vai tomar conhecimento das provas e vai, ao final, proferir uma decisão, uma sentença. Agora, é interessante que a decisão do juiz, para a gente que está aqui no meio da comunidade, na sociedade, ela é uma decisão que tem que ser muito, aspas, fria, em cima do que é apresentado. Porque, muitas vezes, a gente é levado a pensar, poxa, mas o juiz não está sendo compassivo, o juiz não está... Certamente, o juiz analisa as provas dos autos. O olhar do magistrado é para provas dos autos, para aquilo que está sendo produzido dentro do processo criminal. E, diante das questões pertinentes ao processo, ele vai proferir uma decisão. Essa decisão, ela pode ser uma decisão de pronúncia. Se o juiz se convencer dos indícios de autoria e verificar que há realmente a materialidade delitiva, ele pode pronunciar os acusados. Ou seja, pronunciar para que os acusados respondam esse processo perante o conselho de sentença. Ele pode impronunciar, se ele se convencer de que não há indícios de autoria e de que não há materialidade delitiva. Ele pode impronunciar, bem como também ele pode absolver. Se ele, após estudar as provas que foram produzidas no processo, ele entender de que não há indícios suficientes de que os autores, de que os acusados, cometeram o crime, ora que são denunciados. Olha só que coisa complexa, né? Por isso que demora tanto, né? Doutor Leandro, eles estão presos, né? O casal continua preso, a prisão preventiva. O senhor acha que isso pode ajudar a acelerar um pouquinho o julgamento? A prisão preventiva, ela foi decretada pelo magistrado. E o fato deles estarem presos, isso significa que eles podem ter prioridade na marcha processual. Mas a prisão preventiva, ela não tem prazo estipulado para que eles possam sair. Ou seja, o judiciário, ele vai manter os presos enquanto entender que há necessidade. Tá aí, doutor Leandro Freitas de Souza, advogado criminalista, ajudando a gente a entender um pouquinho os passos, né? As fases desse processo é algo longo e a gente espera realmente um desfecho para esse caso que segue sob sigilo, né? Sob sigilo decretado pela justiça. E a gente vai continuar acompanhando. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Bom, de Linhares nós seguimos para São Mateus com outros destaques da região norte. Olá, nas notícias de São Mateus, o nosso destaque do link é a pimenta do reino, que ficou popularmente conhecida como ouro verde, com o preço em alta. Os produtores foram até alvo de criminosos que roubavam ou furtavam o produto, mas o cenário mudou muito. Porém, a pimenta ainda é uma grande fonte de renda para os produtores aqui no norte. A pimenta do reino é uma especiaria que já deu muito lucro para o mercado agrícola. Mas, ultimamente, o preço vem variando e trazendo momentos de incertezas para quem investiu no plantio. Essa variação não está sendo surpresa para os estudiosos. Então, o que aconteceu? Nós temos dados históricos do preço da pimenta e da produção desde 1986. Isso mostrava nitidamente duas subidas e duas quedas, de algo mais ou menos em torno de cinco, seis anos, essa subida e essa queda. E já em final de 2014, meado de 2015, nós fizemos um levantamento e verificamos que o preço realmente estava muito bom, mas que a produção também estava subindo muito e que em algum momento, talvez 2016, 2017, poderia ter uma produção muito grande e aumentar a oferta no mercado internacional e automaticamente proporcionar a queda dos preços. Essa queda, felizmente, ainda não foi pior, porque em 2015, 2016, teve um problema climático na Ásia, então deu uma segurada no aumento da produção, nos países lá como a Indonésia, até o Vietnã. Só para você ter ideia, só a queda de produção na Indonésia foi quase equivalente à produção brasileira em função de problema climático, somado ao problema climático também que teve no Vietnã. Então segurou um pouquinho a produção e o preço ainda segurou por mais um tempo. No período de alta dos preços, a pimenta foi considerada a cultura com maior rentabilidade no norte do Espírito Santo. Esse cenário de vacas gordas fez com que os produtores investissem no plantio. No entanto, o aumento de produção trouxe consigo um impacto na dinâmica dos preços. Com o excesso da oferta, veio a queda nas cotações. Desde 2015, o preço vem caindo cada vez mais. Há dois anos atrás, em função da nossa crise, o nosso câmbio, o nosso dólar, deu uma subida. Ele saiu de R$ 2,80, hoje está R$ 3,80, de uma forma muito rápida. E como a pimenta do reino é um produto de exportação, ou seja, dos 70 mil toneladas que o Brasil produz, o consumo, segundo os dados oficiais, gira em torno de R$ 10 mil, então grande parte da nossa produção é para o mercado externo. Então o mercado externo é que tem peso no preço. E o mercado externo é em dólar. Então, hoje o dólar na fase de R$ 3,80 é R$ 4,00, ainda fez com que a pimenta ainda mantivesse. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, um câmbio a R$ 3,00, talvez a pimenta hoje estaria abaixo de R$ 5,00 o quilo, o que não é interessante para nenhum agricultor. A tendência é permanecer com preço baixo e com poucas variações, o que não intimida o produtor de pimenta do reino, Edson Pirola, que afirma sobreviver da pimenta há mais de 30 anos. Aqui todo mundo já tinha um pouquinho. Aí eu também comecei com uma rocinha ali onde é um café, plantei dois mil pés, depois foi aumentando, aumentando e continuo até hoje plantando. O problema não é plantar todo de vez, você tem que intercalar. Cada dois anos planta e vai embora, seguindo. Esquece de preço, ou caro ou barato, vai plantando. Eu ganhei dinheiro, essa roça mais velha, quando eu plantei valia R$ 3,00 o quilo. Eu plantei 10 mil plantas. Aí eu vinha na roça, eu gastei uns R$ 150 mil na época. Eu disse, eu não vou tirar meu dinheiro. Comecei a colher, lá foi para 7, 10, foi minha salvação. Também conhecida como pimenta redonda ou pimenta preta, a pimenta do reino é uma das mais antigas especiarias do mundo. Nas prateleiras dos supermercados, as opções não faltam, seja em grão ou até mesmo em pó. A pimenta do reino é algo presente na culinária dos capixabas. A pimenta do reino pode faltar no alimento não, porque já vem dos nossos avós, né? Que dá aquele sabor especial no alimento, né? Não. O uso, sim, tá? Em tudo, em tudo que tem tempero, o pimenta do reino está ali. Quando fazer uma comida gostosa, tem que ter pimenta do reino, né? E se não tiver pimenta do reino, não vai ter o sabor da comida, não é isso? A paixão pela plantação é tão grande que seu Edson acompanha de perto tudo o que é feito. Isso aqui, o que é que eu faço? Subsolo, faço uma vala bem funda. E passo jogando, primeiro faz análise, se precisa de calcário, jogo o calcário, depois eu jogo bosta de boi, depois palha de café, depois o adubo químico, depois mete o gancho, mistura, enfim, casacha, planta e bota essa palha aqui, que essa palha, ela vai virando matéria orgânica e embaixo dela a terra fica úmida, então aguenta mais períodos sem molhar. De acordo com a COPEBAC, que é a cooperativa dos produtores agropecuários da Bacia do Cricaré, as exportações no Estado acumulam receitas de 61 milhões de dólares, totalizando até o mês passado o montante de 20 milhões de quilos dessa especiaria exportada para vários países ao redor do mundo. Mais notícias de São Mateus e região, você acompanha no Jornal Online, sem notícias. E agora nós vamos para o município de Cachoeiro de Itapemirim. Olá, boa noite, é você que assiste o Link Espírito Santo e a gente começa a nossa participação atendendo a solicitação de moradores do bairro Gilso Caroni, aqui em Cachoeiro. E a solicitação é por causa desse monte de lixo aí na Avenida Teodorico Ferraço. A principal via de acesso ao bairro, entulhos, sacos plásticos, tecidos, garrafas, pneus, locais perfeitos para a produção do mosquito da dengue. Além de todo esse lixo aí, quem passa pelo local tem que lidar com o mau cheiro devido a restos de animais mortos. Os moradores do Gilso Caroni pedem a retirada desse lixo. Bom, a prefeitura disse que vai mandar uma equipe até o local para averiguar a situação. Agora a gente vai falar de venda nova do imigrante, pois um homem morreu após roubar uma carreta e pular do veículo em movimento na noite desta segunda-feira. De acordo com as informações, a carreta foi roubada pelo homem em Iconha e o motorista fugiu sentido venda nova. Policiais tentaram deter o suspeito no bairro Providência, mas não conseguiram. Houve perseguição. O veículo seguiu em alta velocidade. O condutor perdeu o controle da direção e acabou invadindo o polentão. Antes do veículo atingir o centro de eventos, ele pulou da carreta, bateu com a cabeça no asfalto e morreu no local. O corpo do suspeito foi levado para o IML de Cachoeiro e o nome dele não foi informado. Produtores rurais que atuam nas feiras livres da agricultura familiar e em agroindústrias aqui de Cachoeiro de Itapemirim estão tendo a oportunidade de aprender técnicas para aprimorar e garantir mais qualidade aos seus produtos. E o link foi conferir. Qualidade. Essa é uma das principais palavras para quem está fazendo o curso de boas práticas de fabricação ministrado pelo Senar e em parceria com o município e sindicato rural. Esse curso ele aborda como tratar o alimento, higiene, higienização do local, quais as bactérias, questão de contaminação. Dois dias de parte teórica, a nossa instrutora explica toda essa questão de alimentação, de higiene e no último dia, oito horas, ela vai para a prática para esses alunos possam colocar em prática o que aprenderam nesse curso. O curso é uma exigência do município para quem participa das feiras livres e trabalha com agroindústria na região. O instrutor do Senar repassa aos participantes os perigos químicos, físicos, biológicos e agrega conhecimento sobre cada atividade no processo de produção dos alimentos. O que a gente traz aqui é sobre as boas práticas de fabricação, sobre os perigos químicos, físicos, biológicos, métodos de conservação de alimentos e também uma coisa muito importante são conhecimentos sobre procedimentos operacionais padronizados que eles precisam adotar ao construir o seu manual de boas práticas de fabricação. Durante as aulas teóricas e através da troca de informações entre alunos e instrutores, é possível apontar os pontos a serem corrigidos para que a qualidade dos produtos melhore ainda mais. A gente trabalha também muito sobre padrão de qualidade, sobre o consumidor, o perfil do nosso consumidor, a questão da segurança desse produto que a gente vai ofertar para que o produtor que está lá comercializando não tenha também problemas e ele quer ofertar produto bom. O curso tem duração de 24 horas. Além das aulas teóricas, os produtores também recebem aulas práticas sobre manuseio e preparação dos alimentos para que eles cheguem até a mesa do consumidor com muito mais qualidade. Vai ajudar muito, porque eu estou tendo um conhecimento novo, vai ajudar no desenvolvimento da minha agricultura lá. Tanto faz a verdura como na agroindústria, ter mais conhecimento e valorizar mais minhas produções. A gente vê muito problema com resíduos de agrotóxico, esse que a gente chama de perigo de contaminação química e a contaminação microbiológica, que a gente trabalha muito profundamente, porque o micro-organismo a gente não vê a olho nu. Então a gente precisa trabalhar com eles bastante a questão da prevenção. Muito bom, muita coisa boa sendo oferecida para a gente lá da Roça, que não tinha esse conhecimento que a gente está tendo aqui hoje. Melhorar as qualidades, os produtos, talvez até a nossa venda mais para frente. A gente sabe que esses feirantes, esse pessoal da agroindústria, eles já buscam essa questão de qualidade e o nosso intuito é fortalecer essa questão da qualidade para o nosso consumidor cachoeirense. É, todo aprendizado é válido, né? E estou aprendendo muito, então quer dizer, vai me ajudar muito. Vai trazer produto com mais qualidade para mesmo consumidor? Espero que sim, né? Estou aprendendo para isso, vai melhorar muito. Bem, esses foram os destaques aqui do sul do estado de Cachoeiro. Voltamos à vitória. Bom, o link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto